Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do Vestibular 2015 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A temperatura de 20 graus Celsius, uma arruela, que é um disco metálico com orifício central, tem raio externo R e raio interno R. Elevando-se igualmente a temperatura de todas as partes da arruela de um valor de Δθ, o raio externo dilata-se de um valor ΔR e o raio interno dilata-se de... Então, a ideia da questão é tratar essa dilatação como uma dilatação linear. A dilatação linear é dada pela fórmula ΔL é igual a L₀αΔT, onde essa aqui é a variação do comprimento, comprimento inicial, coeficiente de dilatação do material e a variação de temperatura. Então, aqui, eu vou ter a seguinte situação. Para o raio externo, eu vou ter assim, ΔR é igual a R₀αΔT. Para o raio interno, eu vou ter ΔR é igual a R₀αΔT. Agora, note o seguinte, o material é o mesmo. Então, o coeficiente de dilatação é o mesmo. Se todas as partes vão ter a mesma variação de temperatura, o ΔT daqui é igual a ΔT daqui. Então, eu posso dizer que esse e esses termos aqui são iguais. Então, olha como eu vou escrever essa parte aqui. Eu vou botar assim, ΔR divididos por R₀ é igual a αΔT. Aquela outra parte ali vai ficar assim, ΔR sobre R₀ é igual a αΔT. Então, se esse cara é igual a esse, ou seja, esse é igual a esse, eu posso dizer que ΔR sobre R₀ é igual a ΔR sobre R₀. Como ele está pedindo a variação do ΔR₀, eu posso escrever assim, por exemplo, que ΔR₀ é igual a R₀ vezes ΔR₀ divididos pelo R₀. Então, se a gente for olhar, essa situação aqui não está descrita ali, nem essa aqui. Aqui, R vezes ΔR₀ divididos por ΔR₀. A resposta está na letra C. Beleza?